10 quilos na minha calça Diz pra mim porque que tá pulando assim 10 quilos dentro da calça Não é galinha, não é cupim 10 quilos dentro da calça Põe os 10 quilos na calça, valeu Então você vai dançar que nem eu Saca só como eu faço, olha bem 10 quilos, 10 quilos Saca só como eu faço, olha 10 quilos na calça, valeu Quem é que vai regar a sua planta? 10 quilos dentro da calça Quero uma ajuda do governo pra janta 10 quilos dentro da calça Me hipnotiza com a sua dama